A solenidade de formatura dos participantes do projeto Golfinho aconteceu no Batalhão de Bombeiros Marítimo. Cerca de 30 crianças e jovens, entre 8 e 13 anos, participaram de atividades físicas, lúdicas, palestras educativas e passeios. Foi uma espécie de colônia de férias. Todas as crianças receberam certificados. Quatro delas se destacaram e ganharam reconhecimento por isso. A cerimônia foi acompanhada por familiares das crianças e pelo comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Coronel Célio Roberto.